Aqui na Paula Automóveis você compra o seu carro parcelado. Bruno, pra começar, Palio. Palio Celebration 2010, R$ 634,00 a parcela sem entrada. Agora tem Uno também? Nós temos Uno Fire 2008, R$ 536,00 a parcela sem entrada. Gol? Eu tenho um Gol 2014, R$ 1.500,00 de entrada, mais R$ 720,00 a parcela. E se você disser que viu aqui na Rede TV Shop, vai ganhar, Bruno? Vai ganhar transferência grátis. Olha, tá bem em frente a rotatória da Duque com a Castelo e o telefone. 3011-0145 Vem pra Polo Automóveis.